Oh, aleluia Enrique! Perseguidos, mas não abandonados Abatidos, mas não destruídos Jamais! Estamos de ferro Não caminhamos Pelo que vemos E o que nos move É o que nós queremos Nascer Santa Somos a igreja Vivemos por fé Estamos de ferro A perseguição não parou Jamais! O coliseu não parou A igreja Os leões não pararam A igreja do Senhor O que? O inferno Não pode prevalecer A perseguição não parou A perseguição não parou A perseguição não parou A igreja O coliseu não parou A igreja do Senhor A igreja do Senhor A igreja do Senhor E nós caminhamos E nós caminhamos A perseguição não parou A perseguição não parou A perseguição não parou A igreja do Senhor O inferno não parou O inferno não parou A igreja do Senhor O inferno não parou A igreja do Senhor Ninguém pode parar A igreja do Senhor A perseguição não parou A perseguição não parou A perseguição não parou A igreja O coliseu não parou A igreja do Senhor O inferno não parou A igreja do Senhor Trazem-me a rica à volta A sua irmã Aleluia por que é O termino da pesquisa É o termino da pesquisa O servidor E o inferno A maneira como é A mulher que é A mulher que é É o inferno Aleluia, 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 Aleluia.